Como é que está a tua preparação para o Mundial aqui no Rio de Janeiro agora no final de agosto, é isso? No final de agosto, eu tive a competição agora na Rússia, foi entre os 16 milhares do mundo. Foi uma competição muito boa para ver como estava a minha evolução, como é que estava o treinamento. Então, eu tenho agora um período maior de seis semanas aproximadamente até o Mundial. Seis meses? Não, seis semanas. Seis semanas? É isso. Então, estou me preparando bastante, a intenção mesmo é confrontar o Rüner diretamente já nesse Mundial. Então, eu treino muito pensando com esse foco em vencer o Rüner, é claro, sem esquecer dos outros adversários também. Ele sempre gosta de lutar com você, quando tem treinamento Brasil e França, acho que é por causa da altura, esses dois mais ou menos da mesma altura, você tem quanto? Dois e quatro? Eu tenho dois e três, ele deve ter uns dois e dois. Dois e dois, né? E ele sempre gosta de fazer treinamento com você, não é? Pelo menos é aquele que você percebe. É um adversário frequente, a gente tem praticamente a mesma idade, então a gente vai se confrontar por toda a carreira. Mas é um adversário que tem suas qualidades, treina bastante e eu estou na cola ali, se ele vacilar eu vou atropelar. Ele continua invencível, Rafael? Ele continua invencível? É, faz um tempo que ele não perde, mas eu quero confrontar ele com essas novas regras ainda, eu tenho a curiosidade de saber como é que vai funcionar a minha luta com ele. Mudou as regras, não pode cortar a pegada com as duas mãos, então eu estou ansioso para lutar com essas novas regras com ele. Em relação ao peso, a gente estava até conversando, né? Você falou que queria baixar um pouco até para enfrentá-lo, como é que está isso? Então, a gente vai trabalhar de novo, como teve para as Olimpíadas, em aumentar o percentual de massa magra e chegar um pouco mais leve para o Mundial. Então, já comecei esse trabalho faz muito tempo e espero chegar lá bem afiado, bem rápido para lutar bem o Mundial e encarar o Rino na final. Tem uma meta assim? Quanto você quer atingir? A gente trabalha mais com o percentual, né? Mas vai girar em torno dos 155 quilos ao 163 ali. Agora uma coisa, Rafael, na Olimpíada a gente viu que as mulheres fizeram uma renovação anterior, chegaram na Olimpíada com a equipe já jovem, mas experiente e conseguiram o resultado. Foram até melhor para os homens, se a gente for comparar. É uma novidade, coisa que as mulheres nunca tinham sido melhor para os homens. E agora os homens precisam fazer essa renovação. Você já faz parte dessa renovação, já é um nome certo para as próximas competições. Mas como você vê a equipe masculina do Brasil? Ela é uma equipe que é misturada, né? Temos atletas novos chegando agora, que é o caso do Vitor Penalba, que ele assumiu o número um no ranking. Então essa renovação vai acontecendo de acordo com as competições até chegar na Olimpíada. Então pode acontecer alguma coisa, como foi no meu caso, dois anos antes, um atleta novo aparecer e ir me competindo bem, chegar bem nas Olimpíadas. E o Vitor é um caso que, desde o começo do novo ciclo, já está muito bem. Então essa renovação no masculino é mais pontual, mais difícil de acontecer no geral, como foi com o feminino. Mas eu acho que tem muito potencial de trazer medalhas inéditas em 2016. O trabalho já começou muito bem esse ano, a confederação vem especificando bem o treinamento, faz treinamento dos pesos leves, treinamento pesado. Então as categorias são bem distintas, tem qualidades diferentes. Eles já estão trabalhando, visando 2016, separando bem as categorias. Em relação ao incentivo, tanto no Pinheiros, no clube, quanto da Confederação Brasileira de Judô, para o time principal é muito bom, mas como é que está a base? Se você tem contato com isso, se você acha que existe um investimento, um incentivo grande para a base hoje, para a garotada que quer se profissionalizar, que quer seguir carreira nisso, como é que você vê? A estrutura do esporte brasileiro está muito nos clubes. Então é papel sim para os clubes fazerem a base também, para futuramente fornecer atletas para representar o Brasil lá fora. Então o Pinheiros faz o trabalho com os atletas juvenil e júnior, eles têm conseguido resultado em competições lá fora. E esse trabalho é muito importante para acontecer essa renovação que a gente estava comentando. O judô, a vida do atleta de atendimento, ela é bem curta, assim, competitivamente. Então essa renovação é muito importante, trabalhar nessa base é importantíssima. Agora, a estrutura do Brasil, eu acho que seria mais interessante funcionar como funciona nos Estados Unidos ou no Japão, porque o judô, ele é praticado nas escolas, né? Então se o esporte é nas escolas, eu acho que fica melhor para detectar talentos e desde pequeno trabalhar esses atletas. A expectativa agora para o Mundial e para a Olimpíada, né? Em 2016, você acha que é possível conquistar o ouro, o Brasil e de novo bater o número de medalhas de Londres na Olimpíada? Então, o trabalho para o Mundial, estou treinando bastante, é a primeira chance de fazer uma grande competição aqui no Brasil. Então eu estou bem ansioso para chegar bem lá e confrontar o Riener já no Brasil esse ano. Agora, o trabalho para 2016 está um pouco longe ainda, eu preciso reconquistar a minha vaga, trabalhar muito para isso. E é complicado falar do que vai acontecer lá, mas eu acho que o Brasil, o judô brasileiro, tem o grande potencial de conseguir medalhas inéditas, de quebrar os recordes que aconteceram em Londres e vem para ser o carro-chefe de medalhas das Olimpíadas no Brasil. Só mais uma coisa, lutar no Brasil mundial é bom, mas também tem o lado ruim da pressão? Você viu algum lado ruim nisso de lutar no Brasil? Porque em 2007 foi uma pressão muito grande, com os resultados acontecendo, e cada um que ia lutar vinha com uma pressão maior. O que você acha? Tem uma pressão ruim de lutar? Vai ser a primeira vez de estar lutando no Brasil uma competição desse porte, mas acho que é uma pressão muito boa, ter a torcida a favor, a torcida pressionando a arbitragem também, que isso acontece bastante nos outros países. Então, o resultado de 2007 foi muito bom e a gente espera poder fazer um resultado a altura agora, em 2013.